Hora de Viva Bartsen aqui no programa E hoje eu estou com o Arthur O Arthur que é arquiteto aqui da Viva Bartsen Ele está sem máscara, gente Porque eu estou de máscara E vocês vão poder entender melhor as explicações Que o Arthur vai nos dar Mas o atendimento aqui, usual É com máscara, com toda a segurança Com toda a segurança A gente tem tomado todas as devidas medidas Usando máscara a gente tem álcool gel Até para quando chega o cliente aqui E toda semana é feita uma higienização geral da loja Seu autocuidado e o respeito aos clientes Com certeza Tem que ser, não é? Nesse momento tem que ser Gente, por que a gente vai conversar com o Arthur hoje? Para mostrar a importância De nós termos um arquiteto para fazer o nosso projeto Porque aqui na Viva Bartsen Quem faz o seu projeto Se você não tem um arquiteto São os arquitetos da loja, não é Arthur? E diferente do que muitas pessoas pensam Aqui na Viva Bartsen Os arquitetos, eles nos ajudam A economizar o nosso projeto Geral da nossa casa, não é Arthur? Com certeza Que era o que a gente estava falando antes Porque o cliente nem sempre tem conhecimento Naquilo que ele pode economizar Como é que ele consegue viabilizar um projeto E vocês já estão preparados para isso, não é? Estavas me falando da questão do rodapé Da questão da cozinha O ideal é sempre fazer Colocar o móvel sob medida Antes de fazer esses acabamentos, não é? Exatamente A questão de economizar São pequenos detalhes que a gente pode ajudar Mas que faz muita diferença no lançamento, não é? Com certeza Com certeza O momento que tu faz o móvel sob medida O móvel planejado Ele te ajuda a compor E a preencher perfeitamente o ambiente Um exemplo desse home aqui Que ele vai de fora a fora na parede Consequentemente Nessa parte de trás Toda essa parte da extensão dele Tu não precisa colocar o rodapé E o rodapé tu compra com o método linear Claro Então toda essa parede aqui É uma economia que tu está fazendo Se tu coloca o rodapé Consequentemente Na hora da instalação Os rapazes vão ter que cortar Para poder encaixar perfeitamente Sim E aí na verdade tu está jogando dinheiro Nem sempre a gente é orientado Não é? A esse respeito E a gente acaba colocando Numa obra Tu coloca o piso Daí depois vai o rodapé E depois tu pensa No móvel Então ele deve ser pensado antes Sim Para poder fazer uma economia Porque ele tapa muitos rodapés dentro da casa Tu vai te sair muito menos Imagina um quarto Que tu vai botar um armário de fora a fora Na parede Toda aquela parede ali é uma economia Sem dúvida Um home desses aqui Também é outra economia Então aos pouquinhos Tu vai somando Tu vai gastar bem menos Então o ideal nesse caso Para gastar menos É colocar depois É colocar depois É tu fazer um projeto Depois da instalação Né? Tu fazer um projeto Para te saber E aí claro A gente pode passar A metragem que tu vai precisar Claro A gente pode passar Esse tipo de informação Então a gente vai dizer Ó, tu deve comprar Tantos metros lineares De rodapé Claro A pessoa já vai mais certeira lá Já vai com o valor Mais correto Então vocês ajudam Toda essa logística Não é? Me diz uma coisa Arthur E na questão da cozinha Porque a gente sabe Que as pedras São muito caras Não é? Também Vale a mesma regra É A cozinha O que que acontece? O processo Né? Antigamente a gente tinha a ideia Que tinha que revestir Toda a parede De porcelanato De azulejo E aí revestindo Piso até em cima Não é mais necessário Tá? Porque o que que acontece? A área molhada Na verdade é a área da pia Claro Onde vai a pedra Aí claro Tem algum respingo Que vai sair dali E vai pra parede Mas daí não necessariamente Tu precisa ter Só o O espelho da pedra Tu pode colocar ali Um revestimento E aí tu preenche Um revestimento Somente da pedra Até o móvel aéreo Evitando que tu preencha Toda aquela parede ali E com certeza Vai ajudar no custo final Não Faz toda a diferença No custo final E daí a gente pode caprichar Numa pedra mais bonita Com certeza Economiza de um lado Mas faz daí O móvel Ou a pedra De acordo com o que tu quer Claro É pra sempre Ou se não pra sempre Pra 20 anos Não vai durar muitos anos Ninguém compra Ninguém faz uma cozinha Então tu tem que ficar Exato Então tem que ficar Exatamente do jeito Que tu quer Não é como fazer uma coisa Que não é pra Não é isso E fazer pra ficar possível Dentro do orçamento Não é? Com certeza A gente tenta ajudar Da melhor forma Claro Quais são os processos De atendimento Arthur Aqui da Viva Bar Então O cliente entra em contato Com a gente Através da internet Ou até mesmo pela porta E aí a gente pede pra ele No início É a planta baixa Com as medidas Ou as medidas Se ele já tiver E aí a gente Começa a desenvolver Um projeto 3D A gente convida o cliente Até vir na loja A gente vai olhar Questões de acabamentos A gente vai ter Claro, antes A gente tem uma conversa Pra ter uma ideia A gente faz um briefing Com o cliente Pra ter uma ideia Dos gostos dele Pra ser mais certeiro Na hora de mostrar o projeto E traz referências Exato Tudo isso a gente conversa Ele nos envia Essas referências Essas medidas A gente desenvolve Um projeto 3D Que é apresentado aqui E mostramos O acabamento Pra ele Pessoalmente Que isso é muito importante A pessoa poder tocar Sentir Porque eu posso mostrar isso aqui Isso aqui é uma cor Uma ideia Isso aqui é outra coisa O tu vê Pessoalmente É bem diferente E aí, claro Depois a gente ainda Desenvolve um render Que é pra deixar A imagem mais real E o cliente Se sentir no ambiente Faz toda a diferença E vocês não tem noção Como faz toda a diferença Mesmo Nós termos Um arquiteto Ou uma arquiteta Nos dando todas Essas explicações Porque é muito comum Nós irmos em lojas De imóveis Sob medida E termos projetistas O projetista Ele não entra tão a fundo Porque não é a área dele Não é Ele vai mesmo Ele vai vender o módulo E vocês conseguem enxergar Como um todo Pra poder auxiliar E o cliente ficar Claro, muito satisfeito Que é essa a ideia Da Viva Bartzen Exatamente Então nós esperamos vocês Aqui na Viva Bartzen A Viva Bartzen Que além dos móveis Sob medida Também tem móveis soltos Já está recebendo Esses móveis soltos Que a gente vai mostrando Essas poltronas Ao longo dos programas E a Viva Bartzen Fica aqui Na Plinio Brasil Milano Quase esquina com a Dom Pedro II Quase em frente Ao Zafra e Higienópolis Num ponto muito estratégico E numa loja super gostosa E muito segura Esperando por vocês